olá pessoal sou gilvão canal vendas bem macatinga agradeço coração a todos estão inscritos é faça a divulgação do canal para fortalecer o nosso trabalho e solto com a caixa aqui doutor quer eu vou levar aqui no padaria de um vizinho para gente pesar e depois do peso dessa gente ter o peso dessa caixa eu vou fazer aqui um procedimento mostrar uma coisa que é respeito de genética aí quem gosta de genética quem gosta de abelha vai assistir o vídeo até o final só vou pesar minha coluna da ser a primeira coluna a balança está zerada aqui na padaria de eugênio que é conterrânea de morelândia e ele vai estar aqui é para a caixa do toqueira vamos lá então só deu nove quilos e seiscentos pena claro que tem muita madeira mas a abelha tá cheia eu vou continuar o vídeo mostrando para vocês depois como é que tá a abelha aqui dentro e aqui nós vamos olhar essa caixa passou por várias modificações então aqui eu escrevi aqui com caneta piloto mesmo doutor quer uma minagem ao doutor quer que essa caixa basicamente é o tamanho da caixa do doutor quer nós vamos olhar essa caixa entre genética mas antes eu vou quantificar o tamanho dessa caixa hoje ela era menor eu aumentei recentemente por conta para poder portar aqui no meu né liponário bom então ela tem 12 de largura ela tem 32 e já se passei e ela tem hoje 32 de comprimento aí vou mostrar aquela tábua que tem aqui ela tem 15 vamos aproximar é mais 15 e meio mais 15 de profundidade então tudo isso multiplicado chover 12 vezes 15 vezes isso vai dar 5.000 5.640 se não me engano milímero vamos arredondar cinco litros e meio então nós vamos proceder aqui eu tô aqui com três caixas prontas as caixas santos já coloquei material nós vamos ver aqui como é que é essa vida eu quero que eu acertar não gosto muito de acertar não aqui ó tá todo cheio de mel que a gente levantando aqui ó topou aqui vamos pra outra parte o que eu acertar só tem esse pouquinho aqui ó não tem mel que ela tá terminando de concluir o que nós vamos interessar agora é aqui os bichos de crias portanto daqui eu só tiro crias dessa bíblia eu não eu não pego campeira vocês sabe muita gente faz isso eu vou pegar de outras colônia aqui é um é paciência porque que me interessa dessa colônia eu já fiz esse ano 5 mas o ano passado 2018 eu fiz 18 então vamos primeiro disco aqui nessa caixa vamos pegar mais discos é possível isso maduro bonito só olhar aqui traz a câmera aqui para ver a opção ela faz essas a aderência laterais exercício o ligamento chamar ligamento pode ter outra denominação e pode utilizar aí eu separo com a faca quando eu separo me facilita aqui ó outro discos maduro que eu vou trazer para essa caixa vocês estão observando então vou fazer três caixas três colônia simultaneamente por quê porque eu não da colônia só me interessa as cria e olha que eu ainda tenho mais discos maduro se eu vou fazer quatro agora e aí eu vou me reportar ao que falou numa entrevista no trabalho uma pesquisadora baiana a doutora que por caixa articulada modular ela só consegue fazer com a roçul nordestina que é outra melipona espécie que a melipona escutelares duas colônia por ano aqui eu vou ver se eu não podia tirar mais um disco eu vou tirar que eu tenho uma caixa de forma fraca mostrar para vocês o que aconteceu eu vou tirar mais eu expliquei aqui é só esse disco aqui é o disco pessoal chama coroado nascente na verdade que eu uso termo ó ele ainda vem com outra parte do outro disco aqui mas eu não vou tirar vou deixar isso aqui para ela fazer olha só o tamanho dos discos que estão embaixo a saúde dos discos dessa colônia como eu não quero aqui campeiras vamos voltar deixar aqui ó já tem uns quatro discos aqui ó vamos voltar com a colônia que votar dela e fechei ó ó o que tá acontecendo aqui ó pessoal já tem falado então eu fiz simultaneamente eu fiz ali três colônia que eu vou pegar só as campeiras para vocês entenderem já tinha feito cinco então agora vai para nove bom essa colônia aqui ela não desenvolveu ela tem idade outras colônia já tem um mês e 45 dias ou já tem 75 dias dois meses e 15 dias ela não desenvolveu e aí o que que eu vou fazer vou entrar agora com um disco ó esse é o estilo da colônia pessoal fala zanganeira não tem muita abelha eu vou botar aqui um discos que inclusive junta a entrada para atrair até os zangões é uma possibilidade fazendo aqui ser via de regra é exato e vou deixar essa abelha ela tem operárias mas ela perdeu a rainha no seu motivo começou a formar zanganeira formando zanganeira eu vou agora intervir com esse disco de cunhas então posso dizer nascendo a rainha daqui só agora estou fazendo quatro colônia de uma genética forte vou ter a colônia como vocês viram para o local a caixa que é o que interessa são a é a genética ali e agora vou providenciar em três colônia que forte que eu tenho que não são matriz são abelhas apenas eu vou usar como diria aqui usar um tempo barriga de aluguel de fato as abelhas vão cuidar dessas crias que estão ali a partir dali vão dar continuidade logo logo eu vou ter essa colônia aqui recuperada e mais três colônia vamos dizer que nove colônia já no ano dois mil e dezenove que no ano dois mil e dezoito é obtido aquela colônia ali o total de dezesseis então já vou entrando com é praticamente eu não posso garantir ainda porque ainda vai ser um processo mas dentro de dez dias eu já posso dizer se essas quatro colônia que essa aqui que tinha zanganeira formou rainha e as outras três que estão lá nas caixas vão formar abelha e aí aqui a gente vai ter de fato no ano já dois mil e dezenove nove colônia a partir de uma única matriz usando obviamente operar essa que eu tenho várias caixas tão forte como aí vem aqui se eu pegar essas aqui todas as aqui estão aqui se eu quiser pegar operar menos essa aqui que é multiplicação recente cinco aqui eu posso preciso de três então o que eu vou fazer a partir de agora deixa o seu like compartilhe o vídeo vai lá se inscreva e até o próximo vídeo